Galera, já faz basicamente uma semana que o Bison foi lançado no Street Fighter 6 e como já era de se esperar, alguns pro players em pouquíssimo tempo já dominaram o personagem de uma forma absurda e no vídeo de hoje eu preciso trazer aqui pra vocês um gameplay do Kakeru, pro player bastante famoso na cena do Street Fighter e tudo, mostrando como esse boneco tá poderoso nesse novo jogo. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, saudações, eu sou o Caio Nobre e bora lá pra mais um vídeozinho de Street Fighter 6 aqui no canal. Se vocês curtem os nossos conteúdos, se já tá ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve aí e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site caminhola.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal que também estão no comentário fixado. Acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então vamos lá. Sem mais delongas, pessoal, vou trocar minha tela aqui, porque eu estou no canal Fight Club TV, de onde eu tô pegando esse videozinho aqui de gameplay do Kakeru com o Bison e tudo, pra gente poder conferir o desempenho dele com esse personagem que, olha, adianto mais uma vez pra vocês, tá muito forte. Então, vamos lá. Ó, a primeira lutinha dele aqui contra uma Jewry, né? E a gente pode ver ali em cima, pessoal, no canto superior esquerdo e direito, que os dois são Legend no Street Fighter. Ou seja, os caras são muito brutos. Já começa como? Bison botando mina na personagem, colocando ela ali no canto, fazendo aquela pressãozinha, mandando mais um combo e finalizando como? No level 2. É isso aí, ó. Já mandou um Perfect KO pra poder começar bem esse vídeo aqui, né? Beleza. Acho que o volume aqui tá de buenas, né, pessoal? Deixa eu só dar um grauzinho a mais aqui no OBS em si. Beleza, vamos lá. Segundo round, só fazendo aqui trabalho de foots ali. Cada um deles ali se estudando de buenas. Defende muito bem o jogador de Bison. Conseguiu um excelente Punish Counter e lá vi um combão colocando o personagem no canto, hein? Consegue sair muito bem a Jury. Teve aquela troca ali de golpes entre os dois personagens. Novamente trabalhando o foots ali agora. Nossa senhora, olha essa Jury, rapaz. Colocou o Bison ali no Burnout. Giletão ali, mas acabou sendo acertada também pela magia da Jury. Nossa, essa pisada na cabeça é linda demais do Bison, mano. Olha só a emendada de combo que esse cara deu no level 2 de novo, cara. É level 2? Eu não reparei. Eu posso estar confundindo, peraí. Deixa eu só ver o negócio aqui, rapidão. Então, rapidinho. Ah não, é level 1, ó. Tô falando level 2, é level 1, ó lá, ó. Boa, boa, boa. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Continuando aqui com o gameplay agora contra a Kemi. Do nosso querido Kakeru. Outro Legends também ali jogando com o Kemi, hein? Defendeu muito bem o Bison. Só trabalhando ali nos foots mais uma vez, buscando ali uma oportunidade, aguardando pacientemente. Consegue um excelente agarrão. Coloca ali seu oponente no canto. Tenta sair ali, acaba tomando um antiaéreo a Kemi. Com o Binho ali muito bem encaixado, poder sair fora dessa pressão. Conecta um excelente agarrão ali também. Olha o drivezinho rush. Acabou não conectando todos os gobs ali. Investida do Bison. Ah, eu falo Milena, mano. Tô com mortal coma na cabeça. Vamos lá. Novamente trabalhando ali nos footsies. Excelente antiaéreo. Vai pra cima o Bison ali com o drive rush, não consegue nada. Olha o geletão, hein? Seguido de agarrão. Hum, nesse drive rush com overhead do Bison, hein? E olha o combaço, cara, que levou o personagem pro canto. E ainda meteu ele um level 2. Nossa, que compasso do Bison, velho. É muito bonito. Cara, eu tô brincando um pouquinho com o Bison, sabe? No meu tempo livre aqui e tudo. E eu tenho uma certa dificuldade, eu não sei vocês, porque eu não sou um grande jogador de Street Fighter nem nada disso. Sou um jogador casual, né? Eu tenho uma certa dificuldade em jogar com personagens que tem que ficar segurando pra trás, igual o Bison, o Psycho Crusher deles. Tem que segurar pra trás por um tempinho pra você apertar pra frente o botão e ele dá o golpe, sabe? Eu tô tentando me acostumar com esse tipo de gameplay que você faz as coisas e tem que ficar segurando o botão pra trás, sabe? Se vocês tiverem até dicas aí, ó, deixa aqui embaixo nos comentários pra nós. Enquanto isso, Bison colocou uma mina ali na Kemi que tá esperando a sua explosão. Explodiu. Colocou a menina ali no Burnout que tava só defendendo por enquanto. Acabou saindo muito bem do canto. Consegue um excelente agarrão ali agora. Ainda no Burnout a Kemi. Vai empurrar? Hum! Tomou-lhe um level 2 mais uma vez dentro do combo pra poder finalizar a luta, o Kakeru. E aí temos o quê? Anu... E voltamos. Vamos lá. Bison contra Zangief. Ou Zangief. Consegui um excelente parryzinho ali. Perfect. Poder emendar com o combaço. Olha esse escombro do Bison, mano. É muito lindo. Defendeu muito bem o overhead, mas ele tá com a mina lá no corpo, ó. Só esperando explodir. Saiu muito bem do impact ele agora, hein? Uns counterzinhos de golpe ali que o Bison fez e tudo. Olha essa mina no corpo do cara. Só esperando, mano. A gente sabe muito bem, como eles explicaram, né? Naquele detalhamento do Bison. Que essa mina, quando explode, ainda dá vantagem pro Bison bater logo em seguida, entendeu? Mas o Kakeru não tá querendo saber de nada, meu irmão. Só tá batendo, batendo, batendo ali no canto e já foi de base. O Zangief nesse aqui. Mano, o bicho tá incrível, o Bison. Tá um bonecaço mesmo, assim. Eu vi algumas pessoas falando até que ele tá quebrado, sabe? Mas tá muito da hora o gameplay dele, na moral. Nossa, consegue aquele excelente pilão. Não, deixa eu só ver a questão da qualidade aqui, pessoal. Beleza. Vou só acertar no 1440 pra não diminuir aqui. Beleza, vamos lá. Só aguardando ali pacientemente. Defende muito bem o Bison. Zangief tentando ali pegar, rapaz, num erro. Mas foi o Bison que pegou no erro ali e lá vem combaço. Mais uma vez, empurrando o personagem pro canto. Olha a mina. A Psycho Mine ali no Zangief. Estourou, meu irmão. Acho que ele tentou um parry ali, não foi? Ó, parryzinho de novo. Aquela pressão absurda do Bison no momento. Trabalhando ali nos futzes. Dá aquele socão no Zangief. Falou tapão na cara, meu irmão. Ó, o Bisonzão ali fazendo aquele combo maroto. Olha, mano, isso que é muito louco, ó. Tenho certeza que ele tava fazendo aquele combo ali, já segurando pra trás pra poder finalizar com o Psycho Crusher. Esse é o tipo de coisa no gameplay do Bison que eu tenho que pegar, entendeu? Que eu tenho que acostumar a fazer. Aí, ó, já colocou a mina. Veio aquele overhead ali que não esperava o JP. Já tá sendo massacrado ali no canto. E ainda tem mina aí no corpo do cara lá, ó. Só aguardando pra explodir. Defendeu. Opa, ele fez um parryzinho na mina, foi? É, mas não tem jeito. Kakeru ali, imparável com o personagem. Defendeu bem o geletão ali, rapaz. Um pixel de vida quase o JP. Vai tentando fazer alguma coisa ali. Saiu muito bem com o parry perfeito. Seguido de Drive e Rush. O Bisonzão pra poder finalizar esse primeiro round, hein? Kakeru brabo. Pensa num cara que é um monstro. Esse Kakeru, mano. Monstro. Só dar mais uma baixadinha aqui no áudio. Lascou ali uma mina novamente no JP. Só esperando explodir o personagem. Tomou overhead ali, mas não a sequência. Nossa senhora, sequência de overheads ali que não conectam logo depois. Percebeu que podia defender em pé o JP. Conseguiu sair do canto. Olha aí, já encaixou. Colocou mais uma mina no personagem. Drive e Rush ali com o golpe baixo, mas acabou não emendando mais o combo. Saiu bem no Impact ali, ó. JP tentando de todo jeito achar uma abertura, cara. Nessa defesa insana do Bisonzão da massa. E acaba levando o quê? Um combaço com o level 3, irmão. Já era. Nossa, velho. Que boneco bruto, viu? O Kakeru é bruto. E ele já joga com o boneco que tá bruto? Aí pronto. Vamos lá. Chuto. Agora jogando contra o... Jogando com a Kuma, né? Esse chuto, ele é bem conhecido, se eu não me engano, também. Já vi ele em torneio, se eu bem me lembro. O nome... Cara, eu sou péssimo pra poder lembrar nome, viu, pessoal? Então tem certos nomes, assim, que... Eu sei que eu já vi, já vi em algum lugar e tudo, mas eu não lembro exatamente onde. Vamos lá. Kakeru ali, fazendo aquela pressãozinha. Os dois ali se estudando, buscando aberturas. Saiu melhor ali agora o Bison. Errou um agarrão, mas conseguiu conectar logo em seguida um outro. Defendeu muito bem o overhead. Drive e parry perfeito do Akuma. Por enquanto, levando é melhor, hein? Ó, o Bisonzão consegue conectar ali um combinho. Coloca a Psycho Mine no personagem. Vai pra cima e olha esse parry perfeito no Psycho Crusher, meu irmão. Agarrão ali, muito bem colocado o Bison também. Do Bison, ó, do Akuma. Hum! Conseguiu o lowzinho ali, rapaz. Esse hit confirm desse lowzinho, seguido do Drive Parry... Drive Parry, não, desculpa. Do Drive Rush. Foi insano, hein, cara? O maluco tem que ter muito sangue frio pra poder tomar decisão, assim, nesse exato momento, sabe? E garantiu o per round. Só trabalhando ali no espaçamento. Fez o Psycho Crusher amplificado ali, que pelo que eu sei, até onde eu sei, né? Deixa o Bison positivo. Colocou a mina ali agora. Vai esperando pacientemente o chuto. Versa minazinha explodir. Acabou acertando o Bison ali, quando a gente acerta o Bison, né? A mina acaba sumindo do corpo do personagem. Mais um parry perfeito, rapaz. Consegue uma pequena conexão ali, ó. Akuma vai pra cima. Mais uma conexão com o Drive Parry. Coloca o seu oponente ali no canto. Olha o combaço vindo, irmão. Chuto agora tá no Burnout. Vamos ver, hein? Se o Bison vai conseguir aproveitar essa oportunidade ali. Tá no canto. Só basta conectar um Drive Parry e eu acho que tá morto. Tem um Drive Impact, desculpa. Pra ele poder bater ali na parede. Vamos ver se vem. Veio. Morreu. Morreu. Não tinha como. Mano, era isso. Ele empurrou o cara ali pro canto. Tava esperando o momento do Impact. E assim que acertasse, igual ele acertou ali, né? Matava, não tinha jeito. Tava numa situação bem complicada o Akuma. Conseguiu conectar ali. O Akuma. Já voltou ali pro meio da fase. Eles trabalhando nesse jogo neutro aí. Cara, tá bastante pressão, hein? Esse jogo. Olha aí, ó. Conseguiu conectar um golpe baixo. O Akuma não completou o combo. Vai saindo ali prontamente do canto o Bison. Já vai dando aquela pressionada ali no seu oponente no canto também. Sem dar brecha pra ele poder sair. Tá no Burnout, hein? Hum! Conectou muito bem. Já lançou o level 3, irmão. Matou. Eu achei que ia matar, na moral. Aquela conexão ali fez escalar o dano dele umcado, né? Olha aí. Já empurrou. Drive Impact. Uh! Tem CA pronto, hein? Tem CA pronto. E vem! Ai! Ai! Olha o CA vindo. Puta merda. Matou. Que lindo, velho. Nossa, não matou! Ah, não matou sim. Cara, que conexão foda, hein? Pô, louco, velho. Já acabou o vídeo. Sério, eu nem vi o tempo passar. Os gameplays estavam tão fodas aqui do Bison que eu nem vi o tempo passar de verdade. Bom, galera, é isso. Eu queria trazer já esse videozinho faz um tempinho, porque ele saiu há três dias aqui pra vocês e tal. Ah, do Kakeru jogando de Bison, mostrando como é que esse boneco tá absurdamente forte. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam aí desse gameplay do personagem, do Bison e tudo. Se vocês estão jogando com ele e se estão curtindo o personagem também. Eu vou dar meus comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.